E aí galera, mais um vídeo aqui para o canal, estarei mostrando uma encomenda que chegou aqui, não é que nenhum jogo, você deve ter visto o que é pelo título do vídeo, mas estarei aqui mostrando, comprei pelo Submarino, paguei, como podem ver aqui, R$170,00, está muito bem embalado, vou fazer um corte aqui e mostrei para vocês ele já aberto. Agora como vocês podem ver, já aberto, é a coleção de 50 anos, 51 né, porque não vem isso aqui, 50 anos do 007, se lembrando, 50 décadas de ponte, 007. Vou mostrar aqui para vocês, capinha, parte inferior, lateral, o nome de todos os filmes, todos em português, informações sobre os filmes, cada um, e aí e aí e aí e aí em ver e vamos mostrar, não sei a sequencia então mostrei de qualquer jeito, parte da frente lateral mostrando os nomes em português e americano de cada um parte de trás e parte interna, os 4 dvd's parte de frente lateral A parte de trás, a parte interna. A parte de trás, a parte interna. A parte de trás, a parte interna. A parte frontal. Lateral. Traseira. E, opa, interna. A parte frontal. A parte frontal. Vamos ver, gente. Lateral. Traseira. Interna. Interna. Agora, pra mim, esse é o melhor do 07. O Daniel Craig. Não é que eles... Muitos, muitos vão discordar de mim. Mas, esse aqui é um... A gente que bota pra quebrar. Não obedece as regras daquela velha. Pra mim é o melhor. Esse é o último que saiu em... 2012. O primeiro ali saiu em... 62, né? 50 anos. Como esse aqui saiu esse ano, em 2013, ele não vem naquele lá. Mais um... Não sei se eu comentei. Comprei no Submarino, né? O Submarino fez o mesmo preço. Com ou sem esse DVD aqui. Então, eu peguei junto. Então, vamos lá. Parte frontal. Lateral. Traseira. E... Interna. Então, esse foi mais... Um unboxing. Um unboxing. Não foi um unboxing de... Jogo, né? Um unboxing... Um filme mais para o meu pai. Mas, eu gostaria de trazer pra vocês. Que é difícil ver... Unbox dessa coleção aqui. No Youtube. Ainda mais em português. Então... Se liguem aí no canal. Provavelmente a semana ainda terá... Unbox de um jogo. Fiquem atentos no canal. Valeu. E até mais. emontapos. Tchau, tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau. Obrigado.